Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou a verdadeira maneira de testificar não é na igreja. É lá fora, em locais escuros. Deixe sua luz brilhar onde está escuro. Vá a bares e diferentes lugares onde o pecado e coisas tais estão se acumulando. Então deixe sua luz brilhar. Lá é o lugar de fazer isso. Lá é o lugar de fazer isso. Lá é o lugar de fazer isso. E aí